Oi, Daniel. Esses dias nós estávamos conversando sobre o trigo, o glúten, o azeite, a importância disso. Gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos amigos o que nós estávamos conversando. Ok, Betsy. Hoje nós temos uma mensagem aos reformadores de saúde. E muitas pessoas alegam que Ellen White diz, numa certa visão que ela teve no relato, de que Satanás iria modificar o trigo e que por causa disso, então, glúten, excesso de glúten, e que isso foi profetizado por Ellen White. Vamos ver o relato que está no livro Evangelismo, é isso? Não, é o livro Temperança. Ah, tá. Na página 12. Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertelosia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos, que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Ok, Bess, olha só, nós vemos aqui, que aqui se refere à bebida alcoólica, tá? Nós podemos ver, então, isso aqui, esse é o contexto imediato. E também, essa é uma carta escrita em 1901. Na íntegra, em inglês, Ellen White fala sobre a queda de Lúcifer, que quando ele entrou na Terra, ele fez, então, esse plano, tá? E evidência disso é que Noé foi tentado a beber o suco de uva modificado e ficou bêbado, né? Então, isso não está indicando o futuro da perspectiva de Ellen White. Mas Ellen White volta ao passado e, dali, ele fala, então, que Satanás faria isso, né? Qual que é o tempo verbal aqui? É futuro do pretérito, se chama isso. Dominariam de tal maneira. Tomariam fruto da vida e assim por diante, tá? Então, logo fala bebida alcoólica. Porque se fosse falar do glúten, será que o glúten arruina as faculdades físicas, mentais e morais do homem? Dificilmente. Será que o glúten faz com que Satanás teria sobre eles inteiro controle? Você pode argumentar assim, mas Satanás, ele quer atacar o povo de Deus. E, com isso, ele vai querer atacar as coisas que eles comem. Eu respondo, sim, ele quer, mas não pode. Deus protere o seu povo que é fiel ao que está escrito. Como diz aqui no Salmo 91, temos que reclamar essas promessas. Sabe? Então, aqui a gente tem que ver que quando ela vai te falar de trigo, porque muitos argumentam, não, mas a cerveja não é feita de trigo, é feita de cevada, de outros cereais. Só que trigo aqui é de uma forma genérica. Talvez começou com trigo. Até existe cerveja de trigo hoje em dia. Então, tipo assim, quando fala aqui, tomaria o fruto de David, trigo e outras coisas, incluindo a cevada, o malte e outros cereais, que ele tomaria, então, e faria bebida alcoólica. Então, nós não podemos tomar, Betis, esse texto aqui para dizer que Satanás fez esse plano de modificar o glúten. Porque uma coisa, de fato, a gente vê e enxergar que a proporção de glúten tem aumentado nas últimas décadas. E nós somos simpáticos à questão de fazer pão de trigo sarraceno, a nossa própria loja se chama sarraceno, mas uma coisa nós temos que separar a parte inspirada da parte científica, digamos assim, né? Vamos abrir a Bíblia aqui em Jeremias. Opa, minha Bíblia aqui está caindo aos pedaços, mas dá para ler ainda. 23, 28. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, ou conte o sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo. Essa separação entre o que é inspirado, o que é a palavra de Deus e o que não é. Outra questão, Betis, que tem sido muito batida é a questão do azeite. Será que Ellen White condena azeite? Porque azeite é um alimento refinado. De fato, se diz, em média, 20 azeitonas para uma colher de sopa de azeite. É um alimento refinado, de fato, e quanto menos, melhor. Só que também o mel é um alimento refinado. A gente vê que, para fazer uma colher de sopa de mel, tem que ser visitadas quatro mil flores. Então, o que diz a Bíblia sobre esse alimento refinado? A Bíblia tem dois versículos lá em Provérbios. Provérbios 24, verso 13. Filho meu, saboreie o mel porque é saudável. Por outro lado, lá em Provérbios 25, 27, diz assim, Então, aqui está esse bom senso, esse equilíbrio. Ellen White nunca falou que o azeite faz mal. Ela diz que o azeite na oliva faz bem. Então, muitos falam, mas é na oliva, não pode tirar. Só que ela também não fala que o azeite separado faz mal. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso. Assim como o mel não é proibido, mas também seja moderado, sabe? Não que seja uma sequência. Por exemplo, muitos pegam assim, né? Como se fosse, é pra parar de comer carne, queijo, leite, ovos. E agora, a próxima coisa que Deus pede pra nós, hoje em dia, pra todos, é a nova luz, é isso. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Porque, olha só, quando Ellen White fala que viria nova luz e teríamos luz acrescentada, o que diz aqui nesse livro, Materiais de 1888, publicado pelo IAG recentemente, volume 1, na página 333. Há verdades gloriosas a serem apresentadas perante o povo de Deus. Privilérios e deveres que sequer suspeitam haver na Bíblia serão revelados aos seguidores de Cristo. Olha só essa dicotomia. É novo, só que é velho, tá na Bíblia, entendeu? Coisas novas e velhas. Porque, senão, qualquer absurdo pode ser desculpado com a questão, ah, isso aqui é nova luz, a luz crescente. A pessoa pode falar, ah, vamos começar a roer papel aqui, porque tem celulose, fibra. Isso aqui é nova luz, sabe? Então, temos que ter cuidado com os extremos na alimentação. Porque isso aí pode nos começar a levar pra outros extremos. Se eu começo a me basear na questão científica, olha, um doutor lá no Peru diz assim, ó, A Bíblia diz que estamos bêbados, né? Ali em Isaías 29, verso 9. Bêbados, mas não de vinho. Como é que isso é possível entre Adventistas, o povo de Deus? Ah, fermentação. Então, não pode misturar fruta tal com fruta tal. Essa categoria com essa categoria. E começa a fazer muitas regras que não estão inspiradas. Ellen White, ela é clara em dizer sobre certas misturas, como leite e açúcar. A mistura de fruta e verdura, especialmente pra quem tem estômago fraco. Mas não fala sobre muitas outras misturas que fazem mal essas combinações. Ela fala sobre não ter muita variedade também. Já outras pessoas que seguem a dieta do Éden, dizem que não pode comer nada de parte da terra, ou muito limitado, né? E verduras também, né? Então, por exemplo, cenoura que não poderia comer. E já outras pessoas diriam, por exemplo, ah, o pepino lá diz que vocês que ficam se lembrando lá do Egito, as carnes, e aí diz também pepino, aliporó, ah, então acho que melhor não, sabe? Então, isso aí pode ser extremos. A questão também dos transgênicos. Esse aqui é o milho não transgênico, a gente quer plantar aqui em nosso sítio e tal. Mas muitas pessoas ainda não estão realmente nessa condição e ficam muito preocupadas. Gente, isso aqui é a maior tragédia desde a Segunda Guerra Mundial, transgênicos. E aí não podem mais tomar nada de soja, nada de milho, porque hoje em dia soja e milho estão quase todos já transgênicos. Então, é muito cuidado com essas questões e fazer disso, de um ponto menor assim, uma nova luz. No livro Conselho sobre Saúde, Ellen White diz assim, ó, Sabe, o certo é fazermos o melhor que a gente pode e o resto, confiar em Deus. Como diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4 e 5, ó, Aqui fala sobre uma certa classe de pessoas que ensina que é errado comer certos tipos de alimentos que são lícitos, sabe? Então, de não irmos além do que está escrito, 1 Coríntios 4, verso 6, a segunda metade diz assim, ó, Para que, por nosso exemplo, aprendais isto, Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Outra nova dieta fala sobre ser os horários diferentes, de comer e tal, inverter, só que ela acaba misturando frutas e verduras. Ah, mas é cozida. Não, mas está misturando. Temos que nos ater ao que está escrito, né? E aí depois partir para algumas novas coisas científicas que podem ser acrescentadas, mas não como regra, não ultrapassar o que está escrito, não querer justificar isso como se fosse uma nova luz para nós hoje, né? Na verdade, presente. Um outro médico fala que não pode beber nada, nada, nada com a refeição, só que ela tem um texto que diz que suco de uva com pão será altamente saboreado. Suco de frutas, né? Sim, é claro que ela diz também, vários textos que não pode beber, que não deve beber com a comida, mas também é como se fosse um bolo molhado, né? Eu molho o pão, em vez de molhar no prato, molho aqui na boca. Então, ter esse bom senso, né? Ou então a questão da cevada. Nós temos aqui a cevada, isso aqui é bebida de cereais. Ellen White menciona isso como uma opção boa para janta, né? Um palestrante conhecido da Índia diz que não deve misturar frutas com pão, só que Ellen White é claro em dizer frutas e pão, não fala frutas ou pão. Já outra pessoa lá do sul falou que cebola cozida não faz bem. Ora, eu fui lá ver no aplicativo de Ellen White, em inglês, Onion, e a única vez que aparece Onion é justamente cozida e diz que faz bem. Ah, mas é só para o tratamento, não é para comer. Tá, mas ela não diz que faz mal também. A única vez que menciona diz que faz bem. Então, sabe, essas questões assim, nós temos que ser muito cuidadosos, tá? E se você quiser fazer reformas alimentares, quais seriam as coisas muito boas que têm sido, até certo ponto, negligenciadas pelas pessoas da verdade presente, Betis? Reformas alimentares. Por exemplo, eliminar a terceira refeição. Isso, isso é uma coisa que a Ellen White diz e que pouquíssimos fazem ou então diminuir, né? Deixar assim, bem simples. A questão das frituras, uso do bicarbonato no bolo, né? Pó royal. A refeição de sábado deveria ser bem leve, né? Não convencional. Arroz, feijão, papi, papá. Olha só, para terminar, eu gostaria de ler aqui um trecho da Ciência do Bom Viver, onde diz extremos no regime. Os que entendem as leis da saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos, tanto da condescendência como da restrição. Ó, extremos na restrição. É possível isso acontecer? É. Nós somos muito vulneráveis a isso. Aí, logo embaixo, fala assim, ó. Há verdadeiro bom senso na reforma do regime. O assunto deve ser estudado de forma ampla e profunda. Ninguém deve criticar outros porque não estejam em todas as coisas agindo em harmonia com o seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. E ninguém se deve considerar critério para todos. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser desagradáveis e mesmo nocivas para a outra. Não devemos, porém, permitir que coisa alguma eclipse a mensagem que temos a proclamar, a mensagem do terceiro anjo, ligada às mensagens do primeiro e segundo anjos. Não devemos permitir que coisas sem importância nos prendam num círculo pequenino de onde não possamos alcançar acesso ao povo em geral. Ela fala sobre a deforma da saúde, deformação de saúde em vez de reforma, health deform, em contraste com a health reform. E também diz que é preferível errar do lado do povo a distanciar-vos completamente dele. E também fala sobre não produzirmos um tempo de angústia antecipadamente. Daniel Spencer tem um vídeo que a gente vai lançar, se Deus quiser, daqui a uma semana, em que ele fala sobre o caminho de Deus estar no santuário, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 144 mil, duas tribos faltaram lá. A tribo de Dan, que foi para o lado da restrição, da presunção, e a tribo de Efraim, que foi para o lado da condescendência egoísta. Então, esse é o vídeo chamado A Terceira Mensagem Jerica e a Salvação. Então, que Deus nos abençoe e possamos ter o verdadeiro equilíbrio e o bom senso. Um abraço. Um abraço e até a próxima oportunidade.